Quem confia no Profit? Ó o chat tá confiando, velho. Quando o chat empurra... Quando o chat empurra... Vem Profit. Vem Profit, velho. Então vamos, rapaziada. Estamos com 815 dólares no CSGO.net pra fazer uma baguncinha aqui. Bora, eu tô com 815 dólares. Se você quiser depositar no CSGO.net também, o link do site tá aí na descrição. Liga nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, você recebe 14. Depositou 1.000 dólares, você recebe 1.400. Depositou 1 dólar, você recebe 1.40. Então qualquer valor que você depositar, você vai ganhar 40% de bônus no depósito. Usando o cupom SALDO, é claro. O link tá na descrição. E o... E o... E o... E o... O formulário do sorteio também tá na descrição. Ai, falou, que sorteio. Pra quem usa o meu cupom, velho. Você participa de um sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma carambit Doppler de 4.000 fucking reais. Pra você participar, é só usar o cupom SALDO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você usar o cupom SALDO, maior é a sua chance de ganhar. Vamos que vamos, meus lindos. 815 dólares, eu quero um profite absurdo hoje, velho. Não sei como eu vou fazer isso. Mas vamos começar abrindo umas caixinhas SALDO, velho. Deixa só eu conferir aqui se o volume... É, o volume tava alto. Ainda bem que eu chequei. Bora. Uma caixinha SALDO assim como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Vamos. Ai, Alp Lightning Strike. Tá. Vou abrir mais 10 vezes a caixa SALDO, velho. 10 vezes. Não tem como, velho. Não tem como vir só merda em 10 caixas. Não tem como. Impossível. Aí, ó. Falei, pô. Veio uma Wildfire, uma AK. E eu vou colocar tudo no contrato, irmão. Um total de 140 dólares no contrato. 140 virou uma faquinha de 100. 100 a gente pega no aprimoramento e joga pra 150. Aparentemente, safe. Uma estileto case harded. Aparentemente, não. 100% safe. E a gente vai pegar esse estileto case harded pra ver se ela tá Blue Jam, né, irmão? Vai que essa porra tá Blue Jam. Pegamos a estileto. Se ela vier Blue Jam, top. E se não vier, também a gente devolve pro site e tem outra coisa. Agora, Clã, com esse restante de saldo, a gente vai tentar ganhar uma Alpezinha na All in Alp, irmãos. All in Alp. A caixa mais queridinha do chat. O chat sempre pede essa caixa, irmão. Sempre. Ela tem 1% de chance de dar bom. Na verdade, 0.8% de chance de dar bom. Então, tipo, né? É a bala, ela. Mas, às vezes, dá bom. E aí, tipo, gode pra caralho. Aí, ó. Aí, ó. Fala da caixa, irmão. Fala da caixa. Gastamos 3 dólares. Ela custa 3 dólares pra ganhar uma Alpe que vale a bagatela de 239 dólares. E vamos ver exatamente o quanto que dá isso de Profit, irmãos. De 78 vezes o valor da caixa. Aí, Saulão, que parada é essa que você tá usando aí no seu site? É a extensão do Saulão, velho. Se você ainda não tem a extensão, é só você vir aqui na descrição do vídeo. Você chega aqui na descrição do vídeo. Clica aqui, ó. Extensão Profit Helper. E adiciona essa extensão do Saulão no seu navegador. GG. Tá instalado. God. Safe. Padrão. Aí, aqui você tem a opção de deixar mostrando os drops ou tirar. Como eu tô gravando um vídeo e tal pra não ficar muito poluído a tela, eu deixo em off. Quando eu não tô gravando o vídeo, eu deixo ligado. E aí, também, outra coisa que a extensão te permite é ter essa barra aqui que mostra a chance de ter Profit em cada caixa. E ele também coloca o cupom Saulo automaticamente na hora que você for aqui pra você nunca se esquecer de usar o cupom Saulo. Fechou? Vamos lá. 5, 5, 5 ainda, irmãos. Mano, vamos continuar na caixa WinAlp, né? Vamos continuar na caixa WinAlp. Quem aí do chat confia que vai vir mais uma Alp? Eu vou até colocar o chat na tela, irmão. Vou até colocar o chat na tela. Quem confia que vai vir mais uma Alp Lightning Strike? Mais uma. Mano, mais uma, a gente já tá 6. Só mais uma. Mais duas, ó. O chat tá falando que vai ser mais duas que vai vir. Ai, meu Deus do céu. As veias, mais duas. Celo. Opa! Veio uma. Veio uma. Mano, imagina só você depositar 3 dólares. Tipo, 3 dólares e 10 reais. 10 reais. Tranquilo. Todo mundo consegue depositar 10 reais. E 10 não, né? 15 reais na coquotação do dólar hoje. E ganhar uma Alp de mais de mil reais. Opa! Veio. Veio. O chat tá na frente. Aí, ó. Já veio, velho. Chama, mano. Já tamo no Profit pra caralho. E ainda temos 320 dólares. Tamo no Profit pra caceta, mano. Porque olha aqui. A gente pegou 150. Mais 240. Mais 240. Mais 240. E a gente ainda tem 323. 323, irmão. Mano, tamo muito safe. Hoje a gente tá como? Tranquilão. Sabe? Quando você já profitou. Tipo, quando você trabalha e já bateu sua meta. Dever cumprido. Dever cumprido. Agora é só aproveitar, irmão. Só aproveitar. Vamos lá. Mais 10. Só vamos. Chama no Profit. Estão falando pra eu testar minha sorte na caixa da Dragon Lory, velho. A Alwyn Delory. Ela vem a Delory, vem a M4 Hall e vem a Alp Medusa. Vamos tentar uma vez. Porque ela custa 30 fucking dólares, velho. 30 fucking dólares ela custa, mano. É muito difícil dar bom aqui, velho. Ok, tá ok, tá ok. 150. Vamos terminar abrindo tudo de Alwyn Alp dessa daqui, ó. Eita, porta. Mais 10. Opa, veio mais uma. Opa, veio mais uma. Ai, meu Deus do céu. Essa caixa é mais... Opa, veio mais uma. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vendi uma delas, velho. Eu acho que eu vendi uma delas. Deixa eu ver. Eu acho... É, vendi. Mano, 212. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ganhar mais uma Alp Lightning. É, mas tá sendo a bala essas últimas... Opa, veio. Veio. Maravilha, maravilha. E, mano, a gente vai vender essa Alp e vamos abrir uma caixa de luvas. Fendels. Ai. Para aí. Abala. Essa Lunar Wave. Abala o nada. 200 doll. God. A gente pagou 240. Eu achei que ela era uns 60 dólares. 60, 70 dólares. Mano, vamos tentar pegar essa Paracord Knife. 58%. Eu queria tentar uma Blue Jamzinha hoje. Para, 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 para. Vai, vamos tentar... Ah, vamos ver o que essa Alp deixa a gente pegar também, né? A Alp deixa a gente pegar qualquer uma dessas facas, velho. Essa Slaughter aqui deve vir em qual estado, galera? Veterana? Ah, vamos arriscar nessa Handwraps Slaughter. Ela é bem bonita. Aí a gente arrisca nela em uma Ursus Crimson Web, que é bem louca. Aí a gente arrisca também na Flip Doppler. Aí a gente arrisca... Mano, eu vou pegar o Profit todo hoje. Tô de boas. Ah, mas eu queria umas Casey Harden, velho, para ver se vem Blue Jamzinha. Fé em Deus. Ah, vai se... Fé. Essa é nossa, ninguém tira. Ufa. Maravilha, maravilha, maravilha. Show, mano. Ainda sobrou esse estileto aqui. Vamos ver se ela vem. Velho, quanto que deu então, ó? Vamos fazer um cálculo básico de tudo que veio para nós. R$1.200, velho. Porra. Eu fui taxa, irmão. R$6.500, velho. R$6.500. A faquinha aquecimento de aço veio Minimalware. Vale R$463,00. O site tá falando R$373,00. Mas se a gente for fazer aqui, ó, R$463,00. Mas a Ursus veio Field Tested e vale R$276,00. A Flip veio Factory New e vale R$282,00. Pra vocês verem, mano, que o site fala bem menos. Tá vendo? Então só essas três facas que chegaram já dá R$1.021,00, velho. E vamos ver como que essas faquinhas estão. Ver se vale a pena a gente pegar pra nós ou se a gente devolve pro site e pega alguma coisa top. Ai, primeiro a M9. Já vamos começar pela FUN. Que merda, hein? É, tio, pega, cara. Peguei skin case hard, não um vanilla, porra. Vamos ver agora a Ursus. Tomara que ela esteja com uma teia centralizada, velho. Seria perfeito, não, velho? Ó. Ela não tá com teia nenhuma centralizada, não. Mas tá bonita, velho. Ah, faca bonita. É uma faca bonita. Porra, bem foda eu achei. Velho, eu achei ela bonitona, velho. O que vocês acharam dessa Ursus? Vermelhona, pá. Mano, acho que eu vou pegar essa faca. Ela vale R$1.500,00. Aceitei ela, velho. Achei ela top. Achei ela top. Papo 10. Ela eu peguei pra mim. Temos aqui também a estileto, que acabou de chegar. E ela vale R$176,00. Blue jump, blue jump. Não consegue, né? A gente tá num abalo com essas case hard, né? De que não tem nem cabimento, velho. Já vamos recusar essa bodega. E, mano, se tem essa Doppler aqui também, que a gente não deu uma olhada nela até agora. Já vamos ver ela lá, como é que ela tá. Ó, essa Doppler tá bonita até, velho. Float 0.01. Mas eu queria uma Phase 2. Uma Flip Phase 2. Eu vou devolver ela pro site pra ficar tentando pegar a Phase 2 o tempo todo. Pra quem não sabe, a Phase 2 é aquela famosa Pink Galaxy, tá ligado? Que bem rosa. E a luva não veio. Ou seja, essas duas facas eu vou tentar solicitar de novo depois. Essa faca aqui também. E a luva a gente tem que esperar chegar. Já a Ursus a gente pegou. Então ganhamos no vídeo de hoje quatro facas e uma luva. Quatro fucking facas e uma luva. Chegou a luvinha, clã. Ai. Ah, veio bem desgastada, velho. Veio bem desgastada. Vale uma bagatela de 245 dólares. Então vamos colocar aqui, ó. Então no total ganhamos hoje 1.442 dólares. Float 0.38. Pra uma bem desgastada tá o melhor float possível. Vamos pegar. Vamos pegar ela, maravilha. Então pegamos a faquinha e a luvinha. Mano, um 442 dá quantos reais isso, velho? Mano, a gente pegou quase 7.750 reais, velho. Alguns itens voltaram, que depois, no próximo vídeo vocês vão ver o que eu vou fazer com essas facas que sobraram aqui no inventário. Eu vou solicitar de novo. Vamos ver certinho o que vai acontecer. E, manos, no total hoje rendeu pra gente 7.750. E agora vamos ver, lá dentro do CS, como que vai ficar o nosso kit faquinha nova e luvinha nova, velho. É, essa pistola com essa luva não ficou muito combinando, não, mas, porra, essa pistola combina com tudo, não tem como. Vamos ver a faquinha em 3, 2, 1. Pimba, nu. Caralho, velho, mano, que faca top, irmãos. Caralho, que faquinha legal, velho. Olha isso. Mano, essa teia perto da lâmina ficou um charme muito top e eu curti demais. E é com a imagem desse kit sensacional que eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau, tchau!